Música Uma roda de conversas sobre o papel do poder legislativo na promoção da agroecologia para garantir a soberania e a segurança alimentar e nutricional da população reuniu parlamentares e representantes de instituições que defendem o tema. Eles ressaltaram que é preciso mais investimentos no setor para que o modelo de produção dos alimentos não prejudique o meio ambiente e proteja a população dos agrotóxicos. A gente já mapeou em 2020 mais de 700 exemplos de políticas municipais que apoiam a agricultura familiar e a agroecologia. Então a gente tem políticas, por exemplo, de coleta de resíduos orgânicos para produção de composto orgânico, reduzindo o impacto dos aterros sanitários, políticas de apoio a feiras da agricultura familiar, vale e refeição podem ser distribuídos para funcionários da prefeitura para uso nas feiras da agricultura familiar e da agroecologia, políticas relacionadas a sementes crioulas, distribuição de sementes crioulas, restaurantes populares que compram alimentos da agricultura familiar para fornecer refeições às populações vulneráveis. Tem muitos exemplos, não faltam exemplos de coisas importantes para serem feitas. Uma carta com 51 propostas foi apresentada pela Articulação Nacional de Agroecologia, um espaço que reúne movimentos, redes e organizações da sociedade civil brasileira engajadas na promoção da agroecologia, do fortalecimento da produção familiar e na construção de alternativas sustentáveis de desenvolvimento rural. Principalmente é a gente conseguir fortalecer os equipamentos públicos de segurança alimentar, as cozinhas solidárias, os restaurantes populares, além disso também pensando as políticas de agroecologia mesmo, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, são alguns dos programas e leis que foram resultados dos movimentos sociais, o PAA e o PNAE são resultados da Articulação Nacional de Agroecologia e da Articulação Estadual, junto com outros movimentos no Brasil que fizeram essa pauta acontecer, então são políticas que são fundamentais e que precisam de mais financiamento para continuar acontecendo de fato. Também foi destacada a existência do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, mas que é preciso que as ações sejam cumpridas a nível federal, estadual e municipal. A presidente da Comissão de Segurança Alimentar da Alerje, deputada Marina do MST, falou da importância do encontro para levar adiante as propostas apresentadas. Nós vemos isso como um tema importante agora no meio da sociedade, olhando para o combate à fome, que ainda é uma bandeira necessária no país, para essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com toda a questão climática, mas que é a questão dos alimentos. que estão aí na ordem do dia, então aqui é um bate-papo de como nós vamos, um bate-papo e uma reunião de que políticas públicas nós podemos ir fomentando a nível dos municípios, Estado e da federação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto